Fala senhores, tudo bem? Então hoje eu vou estar mostrando aqui algumas formas para que possam controlar a umidade relativa do ar dentro do cofre ou armário onde vocês armazenam munições ou armas de fogo para evitar de pegar a umidade na munição ou até mesmo oxidar as armas e ferrujar, principalmente para quem deixa muito tempo guardada sem utilizá-las eu vou mostrar aqui algumas maneiras eu peguei aqui uma carteira de munição que uma temperatura ideal seja de um armário ou de um cofre para você armazenar eu vou pegar como referência as munições, que é o que muitas vezes dá problema de 20 a 25 graus e a umidade relativa do ar de 65 a 75% então como a gente vai controlar essa umidade relativa do ar? isso claro que vai depender do estado onde vocês estão, da temperatura, do ambiente mas tem como controlar e aqui eu vou estar mostrando algumas formas uma das formas mais simples é comprar um antimofo aqui ele desumidifica o ambiente em média você vai estar pagando 8 reais e como funciona? você vai abrir ele aqui, vai tirar esse alumínio que a partir do momento que você tirar esse alumínio você vai colocar no ambiente que você quer e aqui vai ter uma marcação quando ele chegar ao nível de água até aqui em cima, você vai trocar ele então esse é o mais barato, depende do tamanho do seu armário, do seu cofre eu vou usar 1, 2, 3 uma outra forma de também ter no mercado é isso e eu vou estar explicando porque eu coloquei essas marcações aqui esse aqui é um pouco mais moderno, vamos dizer dentro dele tem sírica, esse indicador que nunca funcionou muito bem para mim então como que eu controlo o quanto de umidade absorver no manual dele diz que ele absorve em média 500 ml de umidade então seria como se fosse 500 gramas mais ou menos, 500 gramas de umidade para ter uma certa garantia, o máximo que ele consegue absorver fosse 400 gramas era 400 ml, eu coloquei como 400 gramas, então como que eu fiz? eu peguei o peso dele seco com a tomadinha aqui você coloca ele na tomada, deixa em média meia hora e ele vai estar secando, ele vai aquecer, dentro dele tem uma resistência vai aquecer, vai secar a sílica e aqui vai voltar a ficar verdinho e escuro mas como esse marcador aqui nunca funcionou muito bem para mim, como que eu faço? a primeira vez que eu fui usar ele, deixei ele na tomada secou o máximo dele, pesando ele seco, deu 452 gramas como eu coloquei para uma margem de garantia que ele consegue absorver 400 ml de umidade então eu peguei o peso dele e coloquei mais 400 ml e deixei uma margem para ficar tranquilo, eu coloquei como então 452 é o peso dele seco e até 800 gramas eu posso usar ele então como que eu vou fazer esse controle? é assim, eu pego uma balança, o peso dele totalmente seco é 452 e o que passar disso é o tanto de, vamos dizer, de umidade que ele já absorveu tanto de água que já absorveu na sílica que tem dentro dele aqui nesse momento ele está com 485, ou seja, ele, desde a última vez que eu sequei ele 100% ele absorveu 3 ml, ou vamos dizer, gramas de umidade até chegar no 800 eu posso usar ele ainda eu tiro ele para pesar ele uma vez a cada 15 dias às vezes uma vez por mês, vai depender se o tempo estiver mais quente quando eu estiver próximo desses 800, o que eu faço? ligo ele na tomada, em torno de meia hora na tomada ele vai voltar a esse peso aqui, 452, eu peso ele, é o peso dele 100% seco e volta a colocar no armário, no copo e ele vai voltar a funcionar ele é reutilizável, dá para reutilizar várias, várias, várias vezes eu já fiz esse processo de secagem nele umas 10 vezes já então essa é uma vantagem de usar esse daqui, né, que é reutilizável ele é um pouco mais caro, você vai pagar em média uns 200 e poucos reais aí você me pergunta, como que você vai saber como que está a umidade relativa dentro do armário do copo? tem um aparelhinho que você compra, eu comprei um, não é tão caro eu vou estar mostrando aí para vocês então pessoal, esse é o aparelhinho que você pode estar usando ele vai marcar o que? aqui a porcentagem de umidade no ar e aqui a temperatura ele está alto aqui, porque eu abri ele e ele oscila bem rápido normalmente quando está fechado, como fica bem controlado a temperatura ele chega que a temperatura interna dele é uns 20 aqui vai ficar em torno de 65%, vai depender da época mas em média é isso então se aqui aumentar muito, você vai ter que colocar mais desimidificador dentro para tirar a umidade beleza? mas esse é o aparelhinho beleza pessoal? então essa foi a dica de hoje, muito obrigado e até a próxima